O hype do S24 Ultra finalmente acalmou E hoje quero dar a minha opinião acerca de um dos topos de gama mais interessantes no mercado Aliás, deixa-me corrigir O topo de gama quase perfeito Este topo de gama da Samsung que é quase como o carro de Fórmula 1 da Red Bull A cor até pode ser a mesma, mas existem mudanças e melhorias Mas a primeira coisa que vais sentir ao pegar num S24 Ultra É que estás a segurar num equipamento muito premium Este smartphone tem uma estrutura muito sólida e é mais resistente que o ano passado Visto que agora temos uma construção em titânio e proteção Gorilla Glass Armor na frente e na traseira Mas atenção, nem tudo é bom porque este continua a ser um smartphone grande e pesado E sinceramente o titânio não ajudou nessa parte Mas pronto, isto nem sequer é uma reclamação porque quem compra um S24 Ultra Também já sabe naquilo que se está a meter Tens um equipamento grande, robusto e aceitar que é pesado tem de ser, dói menos Mas é graças a ser grande que temos a possibilidade, por exemplo, de ter uma S Pen completamente embutida No próprio smartphone, S Pen esta que sinceramente é dos melhores acessórios que podes ter num smartphone E dos melhores stylus que podes encontrar no mercado Tem uma resposta brutal, é super precisa e todas as funcionalidades que este smartphone te permite fazer com o S Pen Esquece, está super bem otimizado E outra coisa que também é novidade este ano É o facto do display ter deixado de ter qualquer tipo de curvatura Agora está completamente plano porque aparentemente é o que a maior parte das pessoas gosta Pessoalmente, não estou nesse barco Mas falando no display, este é o melhor display no mercado Ponto final Os painéis da Samsung são super completos, super bem calibrados E obviamente que uma resolução 2K num painel AMOLED Que tem uma taxa de atualização variável de 1 a 120 Hz Continua a ser incrível E desta vez está ainda mais incrível porque tens um pico de brilho de 2600 nits Mas a sério, até é difícil de descrever porque parece que o conteúdo salta do smartphone Salta-te mesmo à vista, as cores, a calibração, esquece É tudo brutal, tanto para consumir conteúdo como para jogar E onde pode ser discutível que este é o melhor no mercado é na performance O novo chip da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 3 que está neste Samsung Pela primeira vez conseguiu superar o iPhone e os seus chips proprietários em benchmarks E isso é kind of a big deal E é normal haver esta briga entre iPhone e Samsung Especialmente porque a Apple tem dominado isso há bastantes anos E então o facto de agora estarmos a ter, sei lá, uma luz ao fundo do túnel Que as coisas irão dar a volta é sempre bom Mas benchmarks à parte, em todos os outros detalhes O telemóvel é super responsivo Carregas em alguma coisa, ele abre, abre rápido Trocar de aplicação, jogar jogos pesados Qualquer tipo de aplicação mesmo Acredita, não vais precisar de comprar um smartphone gamer Que às vezes nem são assim tão bonitos O S24 Ultra chega e sobra Ele é mesmo bem rápido em tudo isso e até mesmo a tirar fotos Coisa que não aconteceu ano passado Olha só a velocidade com que tu consegues tirar fotos Quer uma, quer várias Está mesmo muito bom E isto não é só graças à performance e ao hardware em si É também graças à máscara Android da Samsung A One UI Cada update desta máscara Android parece que alguma coisa melhora Está numa trajetória muito positiva e já há alguns anos E tu viste o título deste vídeo Se me perguntasse há uns anos A coisa que faltava aqui no Samsung Sinceramente, era uma máscara Android melhor Mas agora, já não é o caso Está muito bem desenhada, está muito otimizada Especialmente se quiseres, por exemplo, utilizar o smartphone apenas com uma mão Daí o nome, não é? Mas a grande novidade deste ano É o facto da Samsung garantir 7 anos de atualizações com este S24 Ultra E isto é super positivo porque não só vai melhorar o valor deste equipamento a longo prazo Por isso imagina que o queres vender para comprar um S25 ou um S26 Ultra Vais conseguir mais dinheiro graças a isso Mas caso queiras ficar com este, sei lá, até 2031 É um bom presságio porque vais estar a receber atualizações até essa data Mas atenção que isso não significa que irás receber todas as funcionalidades Que os topos de gama da Samsung irão ter na altura Isso não é totalmente garantido Mas as atualizações de segurança até 2031 com o S24 Ultra E sim, vais ter Mas depois com esta One UI vais ainda ter o Max Verstappen da personalização Especialmente se instalares a aplicação da Galaxy Store, a Good Lock Aqui vais ter a possibilidade de instalar várias coisas que vão levar a personalização para outro nível Por exemplo, com o Team Park vais poder criar o teu próprio tema Que vai desde wallpapers criados com inteligência artificial Ao teclado, ao painel de controles e até mesmo os sliders do volume Depois tens ainda uma aplicação chamada Wonderland Onde podes criar wallpapers que se mexem Podes adicionar efeitos, sei lá, tipo neve ou chuva Animações mesmo no teu ecrã Enfim, tens mesmo muita coisa que podes fazer Muita personalização Mas aqui não é o único sítio onde tu vais encontrar a inteligência artificial No S24 Ultra Na verdade, inteligência artificial é coisa que não falta neste equipamento Basicamente, sempre que vires este símbolo no S24 Ultra Significa que podes fazer alguma coisa para simplificar a tua vida Ou simplesmente utilizar a IA Mas agora, mostrando o que podes fazer e começando pelas mais interessantes Essas estão na galeria, pelo menos na minha opinião Uma das primeiras coisas que podes fazer é simples na verdade Mas bastante prático Remasterizar uma foto Basta selecionares uma foto na galeria e carregas aqui E vais ver que ele vai mudar vários parâmetros da foto Como o brilho, contraste, nitidez E vai torná-la melhor automaticamente E obviamente que este equipamento tira boas fotos Mas às vezes alguém te pode empurrar Tires uma foto tremida ou algo que se está a passar Se está muito escuro, qualquer coisa E simplesmente com este botão podes melhorar e bastante a foto Depois, por exemplo, nesta foto Eu fiz esta captura para veres o pôr do sol E também a escultura Mas lá está, como é normal Num domingo à tarde foi impossível tirar uma fotografia Em que não estivesse ninguém a aparecer E uma coisa boa desta inteligência artificial É o facto de eu poder chegar aqui Até mesmo com a S Pen para ser mais preciso Seleciono esta pessoa E depois posso remover Mas agora, imagina que eu não queria remover essa pessoa Então, posso simplesmente selecioná-la E arrastá-la, por exemplo, aqui mais para a direita E como podes ver, muito facilmente consigo fazer várias coisas Para manipular esta fotografia e resolver os meus problemas É, mas sabes mesmo o que é que era fixe? Era que eu tivesse tirado esta fotografia com a câmera grande-angular Só para veres mais pôr do sol Mais escultura Sei lá, mais de tudo Como é que eu posso resolver isto? Well, simples, na verdade Se eu for carregar aqui e ajustar Posso colocar a foto um bocadinho mais torta E como podes ver Ele vai preencher o resto da foto Para completar o que falta Ah, e uma coisa em relação a tudo isto que estamos a falar De fotografia e inteligência artificial Fica a saber que todas as alterações que tu vais fazer Vão sempre implicar teres uma marca d'água assim no canto A dizer que utilizaste inteligência artificial Mas depois, não sei se tu sabes Com o editor mágico tu podes resolver isto Portanto, oh well Agora, outra coisa que também é muito interessante E ainda na galeria Mas que podia ser melhorada É esta funcionalidade Podes basicamente abrir qualquer vídeo Que tu possas ter gravado a 24 frames A 30 frames E basta simplesmente ficares com o dedo em cima do vídeo E ele vai fazer com que esse vídeo fique um super slow motion Isto é muito fixe Se gravaste alguma coisa E agora queres ver isso mais abrandado Porque na altura não gravaste com mais frames Podes simplesmente ter esse vídeo muito mais abrandado E porquê que eu digo que pode ser melhorado? Porque a verdade é que tu não consegues fazer nada com isto A não ser ter uma preview Não podes editar, não podes exportar Portanto, ah, tem espaço para melhoria Mas depois, para além das câmeras Para além da galeria Há muitas coisas que podes fazer Por exemplo, se estives a navegar pela internet A ler um artigo Podes simplesmente carregar neste botão aqui Inteligência artificial E aquele artigo que se calhar ia demorar 7 ou 10 minutos a ler Agora está resumido em vários pontos Que vão fazer com que basicamente tu consigas ler muito mais rapidamente E depois, há outras funcionalidades que vão dar muito jeito Especialmente para pessoas que não falam muito bem em outras línguas E gostam de viajar A Samsung decidiu tipo, sei lá Anular todos os tradutores que estão no mercado Porque basicamente agora podes fazer isso com o seu smartphone Podes abrir o modo intérprete Que está aqui na central de controlos E como podes ver Podes traduzir uma conversa por completo em tempo real Podes selecionar o idioma que tu quiseres Para já só fiz download do inglês Mas outra coisa que tens de notar É que apenas temos português do Brasil Espero que venha o português de Portugal o mais breve possível But still, olha lá Hi, how are you? Olá, como você está? Eu estou bem, e tu? Eu estou bem, e tu? Do you want to go to the beach? Você quer ir à praia? Ainda sobre inteligência artificial Uma coisa que vais poder fazer nas tuas mensagens É nada Porque o Samsung vai responder às tuas mensagens por ti Vai gerar respostas automaticamente A inteligência artificial é capaz de gerar uma resposta A qualquer mensagem E podes ainda indicar qual é que é a atuação que tu queres passar Imagina, se queres uma coisa mais formal Uma coisa mais romântica Uma coisa mais casual Ele automaticamente vai criar uma resposta para todas as tuas mensagens Ah, e uma coisa que eu me esqueci de mencionar Há pouco quando falei do resumo da página web Isto é algo que se vai transportar para outras aplicações também Uma dessas aplicações, por exemplo, é as notas Se tivesse um texto muito grande Também vais poder resumi-lo Mas outra coisa mais interessante É que podes transformar as tuas notas escritas com a S Pen Em texto normal E assim é muito mais fácil partilhares, por exemplo Uma ideia que tenhas anotado com a S Pen Com outra pessoa E depois, por último, mas não menos importante Em relação à inteligência artificial Temos aqui uma funcionalidade que não é totalmente da Samsung Mas basicamente eles pegaram numa coisa que já existia E tornaram-na melhor por isso Yeah Essa funcionalidade se chama Circle to Search E basicamente, em qualquer altura Tu podes ficar a primir aqui no Home Button E com a tua S Pen, ou até mesmo com o dedo Podes circular aquilo que tu quiseres no teu display E automaticamente vai abrir uma pesquisa no Google Com tudo aquilo que ele consegue identificar Isso pode ser, sei lá, uns ténis novos Um monumento A raça de um cão Existem inúmeros exemplos Por isso podes utilizar isto como tu quiseres E lá está Como eu disse, não nos podemos esquecer Que isto é basicamente um Google Lens glorificado Mas pronto, está melhor Portanto, é bacana O que não é glorificado É a bateria Simplesmente, just works Aqui temos uma célula de 5000 mAh E será suficiente para um dia de trabalho Tranquilo E atenção, um dia de trabalho Se fores muito intenso com o teu smartphone Usar imenso GPS Dar desmóveis Jogar Enfim, estar sempre nisto Que eu não recomendo Porque há outras coisas para fazer Mas já, isto para dizer que se fores um utilizador mais suave Vais conseguir 2 dias Não te preocupes A nível de carregamento Já sabes, não vem carregador na caixa Não é novidade Mas continuas a ter carregamento rápido 45 watts e carregamento sem fios E agora, chegamos ao último ponto que eu quero debater E isso é as câmeras Este é um ponto em que está super completo O sensor principal é logo de 200 megapixels E é incrível Super detalhado Tira fotos com boas cores Um bom HDR E até mesmo um modo de retrato Tens uma boa câmera E durante a noite Sinto que é o melhor de todos os topos de gama disponíveis iPhone 15 Pro Pixel 8 Pro Especialmente com o sensor principal Mas depois, para além disso Ainda temos um sensor ultra-wide de 12 megapixels Que vai oferecer resultados muito bons Na minha opinião É apenas ultrapassado pelo Pixel 8 Pro Porque ele tem mais megapixels Então tem fotos com mais qualidade E até fica também um pouco mais wide Mas ainda assim Aqui tens uma boa câmera grande-angular Apenas durante a noite É que acho que podia ser um bocadinho superior Depois, para zoom Temos ainda mais duas câmeras Uma telephoto de 10 megapixels Que faz zoom óptico de 3 vezes E outra telephoto de 50 megapixels Que faz zoom óptico de 5 vezes E agora vocês dizem Então, mas Otanico Estás-me a dizer que o S24 Ultra É pior que o S23 Ultra? Não Eu sei que no papel pode parecer Mas isso não é verdade Porque no S23 Ultra sim Tinhas zoom óptico de 10 vezes Mas a qualidade era inferior A estas 10 vezes híbrido No S24 Ultra Isto porque a câmera telephoto de 5 vezes Tem 50 megapixels E então vai entregar resultados Com muita mais qualidade Mesmo em distâncias focais Mais longas Depois, a câmera frontal Também é muito boa Para tirar fotografias É melhor no mercado Android Sinceramente E até mesmo em vídeo Vais ter bons resultados E este aqui É o vídeo que tu vais conseguir gravar 4K para 60 frames por segundo Estamos na câmera frontal E pessoalmente Eu acho que é das melhores câmaras frontais Que tu tens neste momento No mercado A nível de Android Eu acho que é mesmo a melhor Por isso já Esta é a qualidade Que tu podes esperar O som Olha aí O sol aí atrás Está fixe meu E na câmera traseira Somos capazes de gravar vídeo A 8K 30 frames por segundo O que é uma novidade E até mesmo fazer zoom Nesse vídeo Que também é uma coisa Que não podias fazer antes E este aqui É um vídeo com a câmera traseira O sensor principal Onde vais ter a melhor qualidade possível Vais conseguir gravar vídeos 8K 4K 60 frames Para conseguir fazer slow motion E a estabilização Neste Samsung Está mesmo Incrível Por isso Se procuras um bom smartphone A nível de vídeo Não é tão bom quanto o iPhone Mas acredito Que tens uma escolha Muito, muito boa Mas agora Parece que ao longo deste vídeo Eu de facto Apontei várias coisas Em que este equipamento É perfeito No mercado Android E sinceramente No mercado global Mas este ano Havia mais uma coisa Que eu queria que a Samsung Melhorasse Que aparentemente Eles Melhoraram E isso é Os vídeos gravados Diretamente Nas redes sociais E este ano Eu fui ver o S24 Ultra Mais cedo Do que toda a gente Durante essa apresentação Eles disseram que trabalharam Com aplicações Como o Instagram E o Snapchat Para melhorar a qualidade De vídeo nativo Nessas aplicações Mas Depois de testar Podes ver que Não sei porquê A qualidade Não está lá A suavidade de imagem Também não está lá E não é tão boa Como no iPhone E sim Num equipamento Que custa mais de 1300€ Num equipamento Android Que para muitas pessoas Podia ser um deal breaker Para mim não Na verdade Eu prefiro Android Eu estou a dizer Que o deal breaker É o facto de ele não Gravar vídeos Bem no Instagram Já Infelizmente É isso mesmo Que eu estou a dizer Para um profissional Desta área Torna-se muito complicado Eu conseguir dedicar Este trabalho ao S24 Ultra E eu sei Que podes gravar stories Ou qualquer vídeo Na aplicação nativa E depois subir para o Instagram Isso não é ideal para mim É tipo mais uma camada De trabalho Que tenho de ter E então já Ao longo do tempo Eu acho que isso me vai irritar E é tempo acumulado Que eu vou perder E que me faz diferença E sim Se eu tivesse de dizer Este é um dos pontos Que faz com que este equipamento Fique no quase perfeito No entanto Há mais um E isso é em relação A todas as funcionalidades De inteligência artificial Que eu te mostrei Até agora E todas estas funcionalidades Podem não ficar aqui Gratuitamente para sempre Ou visto bem Num equipamento Em que na apresentação 90% das funcionalidades novas Foram software E foram coisas De inteligência artificial E há Tu vais poder Ter de vir a pagar por isso E segundo o que está Pela internet Tu vais ter de ativar Uma subscrição da Samsung Ainda não está 100% confirmado E eu espero mesmo Que isso não seja o caso Porque senão Vou ficar bem chateado Por isso Samsung Por favor Não façam isso Quando tu pagas este valor Por equipamento Eu acho que sim Devia estar incluído Atenção Eles podiam cobrar isso Em equipamentos mais fraquinhos Em equipamentos mais baixos Eu não me importava Mas no topo de gama Tu acabaste de gastar Este dinheirão Não Não Mas é isso pessoal Esta foi a minha análise Esta foi a minha opinião Em relação ao S24 Ultra E como eu disse Ele é quase perfeito No entanto Não nos podemos esquecer Que em todos os parâmetros Que fazem um bom smartphone Ser um bom smartphone Este equipamento está tipo A 110% E neste momento Se eu tivesse de responder A pergunta Qual é que é o melhor smartphone Que eu posso comprar E atenção Que não podia dizer Oh eu sou do iOS Esse equipamento seria O S24 Ultra Sem sombra de dúvidas Até na conclusão Do meu teste Segue de câmeras Sim O iPhone às vezes Podia ganhar O Pixel 8 Pro Também ganhou bastantes vezes Mas no fim de contas Quem é que ganhou Para mim Foi o S24 Ultra Este equipamento Está mesmo Muito Muito próximo Da perfeição E são pequenas coisas Que eles têm de melhorar Para que este seja O topo de gama Dos topos de gama E apesar dele ser O quase perfeito De 2024 Ele também é O mais completo De 2024 E isso Torna este equipamento Uma compra Muito, muito justa E não vais ficar Mesmo mal servido Mas é isso pessoal Este foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Se sim Já sabem o que fazer Deixem um like Subscrevam o canal Para mais vídeos Como este E não se esqueçam De comentar O que é que acharam Do S24 Ultra E da minha opinião Que pode ser polémica Aqui em baixo Nos comentários Não se esqueçam também De me acompanhar Pelas minhas outras redes sociais Muito, muito obrigado Por assistirem E eu vejo-vos No próximo vídeo Tchau